O Caio está acertando os últimos detalhes do quarto da Adriana e vem muitas surpresas por aí. Lindona! Acabamos de chegar no seu apartamento. É, acabou. O Caio já está lá em cima. Você está linda de viver com outro mundo que o Leal caprichou, hein? Vamos falar sério. Também achei. Nossa, também. Está feliz. Estou. Estou muito feliz. Estou muito feliz do visual. Muito. Tiago, tesourou seu cabelo? Tesourou. Gostou? Amei. Todo mundo gostou. Está ansiosa para ver seu quarto? Muito ansiosa. Minha família não me deixou ver. Trancaram mesmo. E agora eu estou... Nadinha você viu? Nada? Nada. Eu não sei nada. Eu só sei que a porta é branca. Sentiu o cheirinho de tinta? É. Branca. Só. A porta é branca. Só. Só. Nada mais. Nada menos. Estou muito curiosa. Muito ansiosa mesmo. Então, um minutinho que eu vou pegar. Eu vou mostrar o desenho. Vai você bozinha. O desenho do seu quarto... Mentira. Como assim? Olha a diferença. Olha, gente. Baiana arrasou, hein? Você lembra como que era o seu quarto? Lembro. Horrível. Que tinha roupa de baixo. Que eu queria que você tenha quilos e quilos de roupa. Baiana. Que me deu até todas as respostas. Até que você não vai ter barata. Não. Eu até achava uma barata lá também. O cupim. O cupim. O cupim? Ave Maria. Deus é mais. Obrigada. Muito legal. Vamos matar essa ansiedade? Vamos. Tá preparada? Muito preparada. Tô muito ansiosa. Novo quarto, nova vida, novo cabelo, novo tudo. Do novo musical, meu Deus. Olha quem tá aí. Olha, batendo a porta. E aí, Baiana? Olha pra essa mulher linda. Não parece uma princesa? Um susto de transformação. Tô mudada? Muito, viu? E aí, Gurtinho? Olha que linda que ela tá de franjinha. Não parece uma francesinha? O cabelo aí é um design europeu e... É, tudo. Agora, Baiana, olha, eu quero saber se você arrasou no quarto da nossa participante. A Adriana tá super ansiosa. Tô muito. Já mostrei o desenho aqui. Você entendeu mais ou menos aí o desenho? É, não, eu não sei onde tá a entrada, mas tudo bem. A melhor é o que eu não saiba. Ah, é? Ih, mudou tudo aqui, hein? E aí, tá preparada? Tô. Quero ver logo. Cadê a venda? Não, vamos vender. Fazer um mistério. Mistério aqui no Sob medida. Adoro. Venda os olhos dela. Uau, meu amor. Que coisa mais linda, Baiana. Ai, olha o cheiro. Olha o cheiro. Gente, essa parede rosa. Ah, não. Eu adoro rosa. Pantera. Nossa, é essa pantera que você colocou, cor de rosa. Pra combinar, né, Dani? Tô tudo a ver. Rosa. E aí, eu quero saber se você tá sentindo o cheirinho de novo. Tô. Tô muito. A hora que eu entrei, eu já senti o cheirinho. Ai, que legal, delícia. Gente, que diferente. Parece que... Não sei se você quebrou a parede. O que que você fez tanto diferente aqui? Baiana, não tá entendendo. Eu inverti tudo, Dani. Todo layout. Eu acho que tava muito profundo. Aqui era a porta, Dani? Sempre foi a porta aqui. Eu tô. Mas ali você já batia de cara com o armário. Ah, então é isso. Aí tinha a cama do outro lado. Cama aqui. Aqui você tinha aquela escrivaninha, com aquelas coisas todas de brinquedos, tudo espalhado. Samba do crioulo doido ali, né? Exatamente. Então parece que o quarto agora tá mais leve, né? Leve. Foi leve nisso, gente. Essa cor da parede ficou muito... Nossa, não vou falar, mas... Tá demais, Baiana. Que coisa mais linda. Tá preparada pra ver seu novo quarto? Tô. Eu quero agora. Posso tirar? Tá? Deve? Tô feliz. E essa tampona vermelha, que linda. Ai, meu Deus. Vai ficar maior ainda, né? Não, tá linda. Tá linda. Vamos lá, Baiana? Tá, vamos. Contagem. Vamos lá? Um, dois, três. Ai! Ai! Que decorante! Não! Como assim? Muito diferente, muito diferente do que eu tinha imaginado. Eu jurava que minha cama ia ficar aqui ainda. Jurava, jurava. Ela tá pra cá, por isso que eu perguntei a porta. Eu não... Olha, eu tô tremendo agora, eu tô tremendo. E aí, lindona, me fala. Olha esse papel de parede. Que lindo, Caio. Isso é muito chique. Olha esse pelo. É uma estampa, né, Dani? E com flores, mas com tons neutros. Nossa, isso é uma coisa muito um brasão. Você tem um brasão no seu quarto? Que como um quarto é pequeno, eu não podia encher muito de cores. Então eu trabalhei essa coisa mais monocromática, de tons neutros, de cinza, branco e gelo. E o preto pra dar um contraste. Gente, meus livros ali. Tá ali um cantinho pra você trabalhar. É, tô sem palavras, tá muito diferente. Muito legal. E aí, lindona, tá beleza, tá realizada? Tô, me gostou. O que você mais gostou aqui do seu novo quarto? Tudo. Tudo? Tá diferente, né? É, o layout, assim, a cama pra cá, jamais. Não, e parece que ampliou, né? Porque era tanta coisa que eu não conseguia. Ah, exatamente. Parece que agora eu ando, ó. Vou pra lá, vou pra cá, vou pra cá. Vou pra todo lado, não trobo em nada. Não tem roupa debaixo da cama. Você pode estar trabalhando ali sem atrapalhar ninguém aqui. Pode entrar também no quarto, botar uma roupa, sair. Então, isso daí é a função do quarto. Olha o lugar que bacana pra você fazer suas maquiagens. Ai, eu amei, Maria. Olha que legal. Muito legal. Nossa, eu só tenho a agradecer. Eu vou agradecer a Deus primeiro, porque Ele usou vocês pra me abençoar. E eu quero que Deus abençoe, retribua essas bênçãos pra vocês, cada um de vocês, porque eu tô muito feliz. Muito mesmo, muito legal. Ah, legal. A gente se sente. Acho que foi muito legal. Isso que é muito legal. Que a mudança, a gente percebe que é, ó, daqui de dentro pra fora. É. É, porque realmente você escreveu, você acreditou no programa. Isso é verdade. E aí, tudo tá acontecendo. Sua vida é pra melhor, né? É. E eu tenho certeza que agora em diante a sua vida só vai melhorar. Eu tenho certeza. Tanto no seu trabalho, sua vida pessoal. Tá mais organizada. Tudo vai ficar organizado agora. Que bom. Eu fico muito... Nós do Sob Medina, a gente fica muito feliz. Eu, nossa, eu vou rezar todos os dias pra Deus abençoar vocês. Todos os dias, tá sério. Que linda. Vocês prosperem cada vez mais. Ai, que bom. Eu tô muito feliz, viu? Porque a gente sempre quer dar o melhor pro nosso participante. Ai, vocês me derem. Entendeu? E eu fico que você ficou feliz. É tão bom, né? Quando a gente faz alguma coisa e a pessoa, né, fica feliz, né? Que a gente faz o possível, né, pra deixar vocês felizes. Nossa, agora eu vou ficar namorando no meu quarto. Ah, namorar. Lindo, lindo. Amei.